Eu acho que o principal não é o que falar, mas como falar. Os temas realmente são bem abordados em geral, mas é a perspectiva que você tem, se você está sendo realmente útil ao explicar como investir em Tesouro Direto, eu acho que não tem uma boa explicação. A gente procura fazer o mais popular possível para atingir um público grande. Eu acho que os jornais populares, um tempo atrás, também estão enfrentando a dificuldade, mas sempre abordaram a economia do jeito do bolso do leitor. Então é como você fala isso. Eu sempre me debato ali com a equipe, com os colegas que trabalham comigo, para a gente usar uma linguagem do cotidiano, porque você começa a trabalhar a economia em outros setores também. Você senta ali e começa, se você vai falar de avião, de repente o avião não é mais chamado de avião, é a aeronave. Claro que a palavra aeronave todo mundo conhece, sabe o que é, mas você nunca fala assim, nossa, cheguei tarde no aeroporto e perdi minha aeronave. Então eu me debato muito com isso. Acho que mesmo num jornal específico, você pode fazer um esforço, se você está fazendo uma matéria sobre metalurgia, você pode fazer um esforço para escrever para todos os leitores, porque o leitor do jornal da área do mercado financeiro, pode ser que ele se interesse por alguma coisa de metalurgia. Ele é um leitor específico, mas ele é um leitor específico de mercado financeiro. E se ele for ler uma matéria muito técnica de metalurgia, ele também não vai entender, então vai deixar de ser atendido. Acho que o ponto está em como abordar e a linguagem é usada. Nesse ponto você tem evoluções claras também. Antigamente você tinha um jornalista-papagaio com um jargão financeiro que era incompreensível até para ele próprio. É por causa disso. É mais fácil falar o jargão. Eu acho que ele não sabia. Exatamente. Ele não entendeu e é por isso que ele reproduz, porque pelo menos não vai dar errado. É mais fácil falar no jargão do que traduzir. Apesar de existirem jornais especializados, os modelos que foram implantados, que a gente pega como padrão o Financial Times, o Wall Street Journal, que tratam uma matéria de base monetária sem falar esse palavrão. Ou seja, o princípio é o seguinte, qualquer cidadão, do mais destruído até o menos destruído, mas que gosta de ler jornal, tem que entender o que você escreveu. Então, nem sempre, porque sempre é fácil, mas se pega uma matéria no valor sobre energia ou sobre agricultura, você entende. Você entende. A preocupação aí não é abominar o jargão. Nem sempre se consegue. Na parte financeira, a dívida pública é mais árdua, é difícil você encontrar termos que falem a mesma coisa sem usar determinado jargão. Mas houve uma evolução clara disso também. Esforço de todas as redações para, vamos escrever em português, para as pessoas entenderem. Ainda que a gente, principalmente em jornais especializados, você tenha realmente aquele desafio de entender, de escrever para que todas as pessoas entendam, mas que não seja, de uma maneira que o leitor típico daquela área é difuso, que diz, nossa, é muito primário, é muito... Então, você fica ali num fio da navalha que é compreensível, mas de qualquer maneira, eu acho que o esforço tem que ser para que todos entendam.